Última chamada pro Karatê Combate 42 ao vivo na tela do 6 Round Nessa sexta-feira, dia 3, a partir das 21 horas, 9 da noite Dois brasileiros disputando cinturões mundiais Ambos da Pitbull Brothers dos irmãos Patrício e Patrick Eu, Vitor Miranda e Lucas Carrano transmitindo pra vocês Anota aí na sua agenda e esteja aqui conosco nessa sexta às 21 horas, por favor Beleza? Vamos pra resenha Eu tava conversando outro dia com um ortopedista e o cara me convenceu De que esse retorno do John Jones pro MMA vai ser muito difícil e delicado Porque o rompimento do peitoral é uma lesão relativamente rara A recuperação é dolorosa e a distância da liberação clínica pro retorno ao alto rendimento é grande Ainda mais se tratando de um wrestler, campeão peso pesado do UFC, que vai completar 37 anos Pode ficar ali um déficit de força difícil de ser recuperado Que demanda um grande esforço físico e sobretudo psicológico Quando eu digo psicológico, lembram do Thiago Marreta extremamente tímido pra usar sua principal arma, o chute, depois de dolorosas cirurgias nos joelhos? Pois é, o Jones que não tem biotipo de peso pesado, ele é esguio Vai ter que necessariamente voltar a fazer musculação pesada, wrestling e jiu-jitsu Depois de meses de atrofia, catabolização e dor E se der qualquer zebra, precisar de correção cirúrgica Ou o cara não recuperar bem a força, pode ter certeza que é fim de papo O Jones não vai subir no octógono meia bomba pra comprometer legado invicto que construiu durante 15 anos Pessoal, o processo de ganhar massa pra se sentir confortável de lutar no peso pesado levou mais de 3 anos Ele não se sentia à vontade antes disso Acham mesmo que agora, ainda mais velho, depois da pior lesão da carreira, ele vai voltar de qualquer forma? Falei aqui no canal, tem um amigo que estourou o peito fazendo supino pesado, se recuperou 100% Mas nunca mais conseguiu botar mais de 15, 20 de cada lado Pura trava mental Então, entendendo essa realidade, que a chance do cara não voltar nos 8 meses previstos é relevante Pergunto a vocês Por que fazer Tom Aspen ao verso o Sergei Pavlovich pelo cinturão interino E deixar o Isip Miotic de 41 anos com o campo completo parado? Porque essa foi uma decisão do UFC Miotic garantiu no seu OnlyFans que toparia disputar o cinturão vago E mais, se Jamal Hill e Iri Prohasca abriram mão do cinturão dos meio pesados Em situações tão ou menos complicadas do que a do Jones Porque o mesmo não acontece com o campeão dos pesados Dana disse que até sugerir um cinturão interino ao Miotic era desrespeito Considerando tudo que o cara fez Beleza, é mais respeitoso ele esperar até 42 anos Correndo o risco do adversário não aparecer e ter que parar por idade avançada? E se o problema era o cinturão interino, conversa com o Jones Vago linear, aproveita o embalo do Iri e o Jamal, novos tempos Aí você lança Miotic vs Pavlovich O cara que já estava escalado como reserva nesse mesmo UFC 295 Assim, matariam três coelhos com uma só cajadada Dão um peso maior ao UFC 295 Dão a oportunidade do Miotic disputar outro cinturão antes que fique velho demais E obrigariam o Jones a voltar contra o melhor peso pesado disponível Aí pode ser o Miotic, o Pavlovich ou até o Aspenal se o Jones demorar demais Acaba essa p*** que o Jones só topa o Miotic e vice-versa pros dois se aposentarem juntos Imagina só que bizarro Jones e Miotic lutam, param juntos Aí o campeão interino ali na primeira fileira é anunciado campeão linear Broxante Pô, Renato, você sabe muito bem porque o Dana não fez nada disso O Jones não é o Iri e nem o Jamal Hill Beleza, entendo Coisas diferentes pra pessoas diferentes Mas faça um adendo Jones não é nem foi um lutador extremamente comercial A gente não tem o número de pay-per-views vendidos na luta contra o Cyril Ghani Mas nem no auge do seu reinado, na treta com o Daniel Cormier Ele se aproximou de um milhão de pacotes vendidos E o UFC 295 no Madison Square Garden Que o teria como figura principal Tá sofrendo pra vender ingresso Antes da lesão e agora também Lá no site da Ticketmaster tem muita coisa disponível Então volto ao meu questionamento Se não é um arrasa quarteirão comercial O retorno de um não é garantido E a paralisia do outro é danosa E você ainda trava a categoria E aliena os jovens que tão subindo do cinturão linear Por que manter Jones vs Miotic e o cinturão com Jones? Até porque quem vencer agora, no próximo dia 11 Vai ter que defender esse interino Porque o Jones não volta a tempo Aí passa o Cyril Ghani, o Curtis Blades O vencedor de Derrick Lewis vs Malhadinho E o Miotic fica olhando Ainda dá pra sair dessa sinuca Faz Pavlovich vs Aspinal pelo cinturão linear Agora dia 11 Com o primeiro Tyroshot indo pro Miotic E o seguinte pro Jones Se os coroas recusarem Ainda preferirem essa reserva de mercado estranha Que um só enfrenta o outro Independente da circunstância, beleza Lutem num futuro indeterminado Mas não travem a categoria Nesse cenário O vencedor de Jones vs Miotic Digamos, no final de 2024 Ainda teria um grande incentivo Pra fazer mais uma E tentar parar como campeão O UFC ganha sim Uma rodada extra De pelo menos um dos dois Desincentiva A aposentadoria imediata E outra Essa é uma empresa contadora de histórias É assim que se ganha dinheiro Histórias sobre lutadores E quanto mais gente se interessa Por essas histórias E lutadores Mais pay-per-views vendidos E não há geração futura Estrela do amanhã Se o campeão do passado Ou do presente Não der a oportunidade Desse jovem brilhar O Jones só teve toda essa projeção Porque um dia foi exposto A Maurício Shogun A Quinton Jackson A Rashad Evans A Vitor Belfort Entre outros Pavlovich Aspinal Gani Malhadinho E companhia Precisam do mesmo Precisam que o público Que conhece o Jones E o Miotic Notem que eles podem carregar a tocha É o melhor ponto de referência Que existe nesse esporte Ah, o cara que luta hoje Foi aquele único Que venceu o John Jones E o Dona White Sabe muito bem disso Por isso que essa proteção toda Que não serve ao seu futuro Não faz sentido Nenhuma outra estrela Teve esse tipo de salvo conduto Um veterano ali Da mesma geração Esperando a sua recuperação O Anderson Silva Virou sparring de garoto O Nate Diaz Na última luta do contrato Foi agraciado com o Hans Atmaev Vamos ver se o Dona White Volta ao normal Nos próximos meses Com desenrolada a categoria Ou se o careca De repente é um novo homem Que agora faz despedida Humanizada de lendas Mas esses são apenas Os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acham Dessa ideia de tomar O cinturão do John Jones E deixar a categoria Deixar o Miotic Seguirem o fluxo do Rio Comentem livremente Aqui embaixo no vídeo Deixa o like aí Por favor Que ajuda a gente A circular pelo YouTube Não percam O Karate Combate 42 Ao vivo Nessa sexta-feira A partir das 21 horas Aqui no 6 round Com dois brasileiros Disputando cinturões E também não percam A última resenha do canal Que foi sobre Iri Pro Rasca Versus Alex Poitain E porque tem Gente que conhece Intimamente o Tcheco Preocupada Você clica no link Aqui do lado E confere Beleza? Grande abraço E até amanhã 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 A CIDADE NO BRASIL